Comecei na escola 23 de outubro, quando é a escola que eu estudei, comecei aos 13 anos lá e lá eu gostei do esporte, da parte esportiva, era sempre um aluno que estava sempre procurando as aulas de educação física que a gente mais gostava, e lá onde a Marlene, que era uma coordenadora que tinha, eu estudava pela manhã e à tarde eu ia para o portão da escola. Olha aí! E tinha uma brechinha no portão onde eu colocava a cabeça assim, eu passava a cabeça e passava o corpo, e eu pulava para dentro da escola, e ela vinha e me colocava para fora, e no outro dia, da mesma forma, passava, até que um dia ela se cansou daquilo e falou assim, gente, bora dar uma tarefa para esse menino aqui. Aí começou... Isso fora do horário da aula. Isso fora da aula, eu estudava pela manhã e à tarde eu ia para a escola. E ela falou, vamos dar uma tarefa para esse menino aqui, aí eu ajudava, as meninas varriam o pátio, varriam as salas, ajudava a professora de educação física com os outros meninos, e eu, novinho ainda, uns 13 anos, e fiquei ali. E daí a pouco, comecei, eles começaram, né, tinha entrega de cestas básicas na escola, eles me colocavam para entregar as ficha para o pessoal, e já fui pegando aquela responsabilidade. Então, a gente começou bem cedo, já tomando gosto para a coisa, sabe? E lá foi o meu primeiro emprego. Na escola? Na escola, 23 de outubro. E você é vizinho ali, né, Raul? Vizinho, moro bem do lado, na Pernambuco, bem do lado da escola. Hoje de frente, né, antes era do lado, agora tem um portão bem de frente à casa do meu pai. E ali, eu comecei naquela, a dona Arlete, que era a diretora na época, procurou se eu conseguia ensaiar uma quadrilha, uma festa junina. Aí eu falei, eu posso pensar? Antes disso, qual atividade você desenvolvia lá? Era festa junina. Festa junina. Festa junina. Dançava-se festa junina, né? E eu falei, não. No outro dia eu falei para ela, não consigo. E eu comecei a pegar uma turma bem complicada, por sinal, né? Que tinha um professor, o professor desistiu e eu tomei de conta dessa turma. E nisso eu comecei, na parte das festas junina, das quadrilhas. E foi bem complexo para mim. Foi jovem, com 15 anos. 15 anos de idade, Raul. E os alunos tinham quantos anos? Tudo de maior, a maioria. A maioria, porque naquele tempo era à noite, né? Os ensaios seriam à noite. E eu morava do lado, então eu ensaiava os caras lá e os caras bravos, sabe? Pequeninho, não vai respeitar esse menino. Mas aí foi indo, foi indo e a gente conseguiu formar essa quadrilha. E daí em diante, foi só aparecendo as quadrilhas da Rua Bahia. Era muito famosa nessa época. Eles me viram gritando a quadrilha no dia. E ficaram encantados, né? Pela desenvoltura, pela quadrilha bem ensaiadinha. Porque a gente, como dançava, a gente sabia onde podia acertar. Ali dentro, ó, aqui tá errado, aqui você podia fazer isso. Então eu saí aquilo pra estar melhorando a quadrilha. Então isso você foi adquirindo o respeito das pessoas mais velhas. Aí uns não iam dançar, mas entravam outros que estavam colaborando com aquilo, né? E daí foi, teve uma época, Fernando, que eu gritei sete quadrilhas numa noite. Nenhuma noite? Nenhuma noite. Mas aí já tinha passado muito tempo nessa primeira? Sim, já tinha passado um tempinho. Já tava mais cascudo nas quadrilhas. Já gritei três quadrilhas. Lá na escola, vinte e três. Lá na escola, vinte e três. Essa aí é a quadrilha dos meninos mais novos, da turma do Matutino, da turma do Vespitino e do turno noturno. Depois eu fui pra escola Paraíso. Antiga escola Paraíso, gritei uma. Depois eu fui pro Trajano. Aí várias escolas mesmo ou não? Várias escolas no mesmo dia. Tinha horários diferentes, se virava. E naquele tempo não tinha a condução pra gente. A condução era a bicicleta. E a gente corria pra uma, corria pra outra e terminava a noite exausto, sabe? Mas foi um aprendizado muito grande, muito bom. Foi ali onde eu comecei.